Olá pessoal, estamos começando mais um podcast, o Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves, eu tenho essa mania de não me apresentar, então agora eu tô pegando o hábito de me apresentar, né gente? E hoje estamos aqui pra falar do Resident Evil Showcase, que foi aquele evento da Capcom pra falar sobre o futuro de Resident Evil, especialmente Resident Evil Village, que é o próximo jogo da franquia. E eu estou aqui, mais uma vez, com o meu amigo MF, o Mr. Fanfarrão, Master Fanfarrão, Mr. ou Master? Na verdade é Mestre, Mestre Fanfarrão. Maestro, fazendo que nem o São Madruga, o Maestro Fanfarrão. Mestre, MF aqui, gente, eu não morri. Sejam bem-vindos então a mais um podcast. Nossa, eu acho que eu vou deixar você ser o âncora, porque olha essa voz, muito melhor que a minha. Dá pra fazer aquele, como é que fala, quando tem aqueles anúncios de, igual teve no Resident Evil Showcase, é aquele, como é que fala? Ai, sumiu a palavra quando vem um anúncio, alguma coisa? É, tipo um advertising, assim, da coisa, daí, tipo, aparece o locutor falando, olha, a data de lançamento vai ser no dia. Ah, eu lembrei, é o World Premiere. É, nossa, eu amo esse World Premiere, arrepia os pelos do braço todinho, né? É uma maravilha. É pra arrepiar mesmo. E o evento foi de, assim, na minha opinião, já foi de arrepiar, Monique. Eu já fiquei, assim, hypado já, viu? Eu também gostei do evento, assim. Até acho importante a gente já começar falando o que a gente achou do evento. Eu gostei. Eu esperava, assim, que fosse mais longo. Eu esperava mais coisas, né? Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. Eu esperava mais coisas no evento, mas eu gostei bastante, porque tudo aquilo que eles não tinham falado do Village no ano passado, até aquela falha de que ia ter novidade em agosto, daí não teve, jogaram pra setembro, aí chegou em setembro, teve um cara jogando com uma tela tampada e zero novidades, porque, na verdade, não teve novidade ali. Teve só eles falando, ah, a gente pretende trazer pra atual geração, mas a gente não promete nada. Foi o máximo que teve de novidade ali. Sim, sim. Então, agora, aí agora eles compensaram com uma apresentação bem focada no Village, que trouxe várias novidades, data, trailer, gameplay, falou do mercador, falou de demo, falou da nossa nova musa, então, teve muita coisa e a gente vai abordar um pouquinho de cada. Mas o que você achou, assim, no geral, do evento? Olha, realmente, como o ano passado ficou devendo lá no... era... TGS, TGS, né? Na TGS ficou devendo, a gente só teve algumas imagens novas do Ethan, do Chris. Pessoal, muita gente, até quando eu vi no meu canal, muita gente não tava nem sabendo que a gente postou agora esse vídeo da demo lá do Maiden, o pessoal não tava nem sabendo que ia ter Resident Evil, então o marketing realmente da Capcom tava devendo um pouco e quando chegou aquele teaser, alguns dias antes do evento mesmo, o pessoal já ficou naquele hype absurdo. Então, acho que 2021 chegou pra cá e falou, ah, cheguei! Igual a Alcina mesmo abrindo a porta ali quando encontra a Maiden ali, cheguei, gente! Então, acho que o evento ali foi... supriu realmente as expectativas e deixou aquele hype de novo, pelo menos pra mim. Trouxe um hype muito grande de volta. Eu comecei ali quando anunciou o Resident Evil 8, eu já cheguei naquele hype do Crash com uma nota 10 ali pro jogo, tô hypado, quero ver mais do que tudo. Aí foi passando, não teve novidade, aí foi pro 9, foi indo pro 8, eu já fiquei naquela coisa de novo, e aí, pum, chegamos então no anúncio, tanto com Resident Evil 8 como pra franquia Reverse, a série da Netflix também. Eu achei bem interessante o modo que eles abordaram, ainda mais agora que a gente tá nessa quarentena, né, Monique? Então, eu acho que eles conseguiram construir um evento muito... muito interativo ali com a galera, sabe? Não ficou aquela coisa de cada um na sua câmera ali, aquela coisa que a gente tá acostumado a ver que eventos atuais tão acontecendo assim, dessa forma, eu acho que foi uma coisa bem... bem pegada mesmo, sabe? Conseguiu ter uma interação legal com a galera e deixar um hype muito grande, não ficou aquelas lacunas, aqueles delays famosos que a gente tá acostumado a ter em eventos online. Eu acho que foi uma coisa, assim, bem... bem marcante, assim, sabe? Eu fazia um bom tempo que eu não tava tão hypado com alguns eventos, que a gente, principalmente, não teve três esse ano. E eu não tinha grandes expectativas, na verdade, pro evento, mas eu acho que deu pra rolar bastante, sabe? Eu gostei também e até eu torço pra que a gente tenha eventos, assim, todo mês. Sim. Até o lançamento, porque eu acho que é bem gostoso quando eles decidem fazer um aquecimento pra galera, ó, no dia tal, na hora tal, a gente vai apresentar novidades de Resident Evil e do nosso novo jogo. Eu acho que é muito melhor do que soltar um trailer do nada, sabia? Sim. Eu acho que a galera hype muito mais e como a gente tá justamente nessa coisa da quarentena, o legal é justamente que a gente pode se unir com as pessoas virtualmente, mesmo que seja, pra gente assistir quando você vai se vendo uma E3, uma Gamescom, uma coisa que a gente tem, pelo menos aqui no nosso círculo de amizade, tinha, né? Porque agora com a quarentena não dá, mas era se reunir pra assistir o Game Awards, a gente sempre comprava uma pizza, chamava ali um casal de amigos, ou dois casais, daí a gente se juntava na sala, ficava comendo, jogando alguma coisa antes de começar o evento, então eu acho que essas coisas são muito legais, assim, eu acho que aproxima muito também a própria fanbase da Capcom e dos produtores, né? Então eu acho que foi um ponto muito acertado deles e eu acho que os próximos anúncios deles eles poderiam fazer nesse mesmo aspecto, assim, sabe? Ou pelo menos, por exemplo, lá vai ter um novo trailer, já cria, já coloca no dia tal, dia tal vai ter um trailer, não importa se é de um minuto, que nem eles fizeram com o próprio Resistance, né? Que eles falaram, ó, no dia tal a gente vai revelar um negócio, tal horário, e aí colocar ali como um ao vivo, em vez de estreia, porque na estreia não deu muito certo que a galera conseguiu arrancar umas imagens ali do preview do YouTube, mas coloca como ao vivo mesmo, sabe? Eu acho que é interessante essa fórmula que eles pegaram. E aí no mesmo dia também, foi o dia do Resident Evil, né? Foi, foi. Logo mais cedo, né? Já teve ali na Loading, né? Já o anúncio da nossa querida dublagem, finalmente, em Resident Evil após muitos anos. Começou a... O Resident Evil começou a ser localizado aqui, primeiramente, com as legendas, né? Começou ali no Resident Evil 6, depois a gente teve a adaptação ali do Resident Evil Revelations, e desde então começou a só vir legendado, e que já ajudou muito, né? Que desde então a gente só tinha os jogos em inglês, né? E agora finalmente temos então aqui a localização no idioma, totalmente em português do Brasil, aqui com a dublagem, então, pro Resident Evil Village, que foi, eu acho, um dos melhores anúncios também do dia ali. Foi o dia mesmo pra gente surtar, né, Monique? Foi, e você sabe que, assim, eu tinha um medo com a dublagem, porque quando a gente começou a ver Resident Evil legendado aqui no Brasil, nossa, era muito ruim, MF, não sei se você já reparou nas legendas do Resident Evil 6, são muito ruins, assim, Revelations horrível, aí depois começou a ir melhorando, assim, conforme foi lançando os jogos, a localização foi melhorando. Eu tinha um pavor absurdo, que eles fossem pegar, sei lá, acontecer que nem aconteceu com a Warner, quando eles dublaram lá o Mortal Kombat, pegar, tipo, a Peach pra dublar, e eu sempre falava assim, olha, gente, se for pra dublar assim, melhor não ter, nada contra a Peach, pelo amor de Deus, mas se for pra ter, se for pra ser assim, é melhor não ter, se for pra ter, tem que ser bom. Se for pra Alcina equalizar nossa cara, melhor não, né? Eu tinha um medo disso, que você não tem noção, porque a gente já não começou bem com as legendas em português, tem uma coisa que é, principalmente no Revelations, que era, toda vez que eles falam come on, aí eles trocam, ou é come on, tipo de fala sério, ou é o come on, vamos, e aí tá tudo trocado no jogo, quando é pra ser o come on de vamos, tá como fala sério, e quando é o fala sério, tá como vamos, então tá uma o o, assim, tá horrível. Tem até um problema no mapa, que às vezes tem uma parte, se não me engano, tem uma parte de cabines superiores, aí você coloca pra cabine superior e você desce, e as cabines inferiores você sobe, então teve uma inversão ali também. Nossa, é muito ruim, assim, então eu tinha esse medo de ter uma dublagem toda, com perdão da palavra, toda cagada, e poxa, a gente tem dubladores tão incríveis aqui, você tem mais contato com dublagem, porque até você tava estudando e tudo, né, pra isso, então você sabe muito melhor do que eu a qualidade da nossa dublagem aqui, como funciona, como é um mercado que precisa ser mais valorizado. Sim, sim, e realmente esse é um dos medos que eu tinha referente à dublagem, a dublagem aqui no Brasil, ela começou nos jogos, começou engatinhando ali ainda, tivemos alguns exemplos de dublagem não tão boas quanto é no caso do God of War Ascension, que eu acho que pra mim uma das melhores vozes ali acaba sendo do Ricardo Juarez, tanto que ele reprisou o papel do Kratos no God of War 2018, mas realmente era o medo que a gente tinha, mas com o passar dos anos, a especialização na dublagem, que a maioria dos jogos dublados são feitos na Maximal, que até, aliás, eu tenho muita impressão, eu tenho ali algumas impressões que vai ser dublado também na Maximal, então pra quem não sabe, jogos que são dublados em estúdio, temos exemplo o God of War, o Spider-Man, o próprio David Weavine 2, então um jogo ali que a gente já conhece, uma base de terror e tal, tenho minhas dúvidas ali se não vai ser dublado na Maximal também, que se for, gente, olha, vai ser um trabalho incrível, que não é de se esperar menos, né, vai com certeza ser um trabalho maravilhoso e a franquia, depois de tanto tempo, crescer tanto, por isso a gente no Brasil, acho que não era de se esperar menos, dá pra vir um trabalho maravilhoso em cima disso. Nossa, eu não vejo a hora de começar a cair o embargo de quem estiver dublando e que a gente comece a descobrir quem tá dublando, sabe, ah, estou na dublagem do Resident Evil Village e a gente ficar pensando, nossa, será que vai fazer o papel da Lady Dimitrescu? Será que vai fazer o papel de uma das bruxas? Será que vai fazer o Chris? Será que vai fazer o Ethan? Será que vai fazer a Mia? Sabe, eu tô muito ansiosa. E deixa eu te perguntar uma coisa, você tinha expectativa de alguma coisa nesse evento que não aconteceu? Porque, por exemplo, a Capcom tava dando aquelas dicas, né, com alguns gifs de jogos clássicos, só que depois ela começou a mostrar do 4, do 5, do 6, do 7, eu falei, ah, não, eu tinha muita expectativa de um Classic Collection, no nível Mega Man, assim, sabe, que eles fizeram aquele compilado do Mega Man. Ai, Capcom, por quê? E você? Olha, eu achava que ia ter alguma coisa mais voltada, realmente, nos elementos clássicos, assim, teve gente que, como eu gosto de falar, achou que ia ter um Mega Collection, ou então alguma atualização a mais pra esses jogos, muita gente também ouviu no Twitter falando que tava esperando esse HD Collection, algumas coisas, igual aquele Resident Evil 2 Similas aquele mod que o pessoal tá fazendo, que é o HD, eu tava, eu esperava que teria alguma coisa mais voltada, realmente, com elementos clássicos, né, tanto que até eles falaram da maleta que vai ter no Resident Evil 8, que vai ser praticamente igual ao do Resident Evil 4, acionando ali o efeito de crafting, eu acho que de coisas que faltaram, eu acho que foi tudo dentro do que eu esperava um pouco mesmo, assim, e o engraçado, o que eu achei interessante, assim, que eles mostraram muita coisa, mas igual Resident Evil 7, quando eles foram mostrando questões da demo, questões de teasers, por mais que eles mostraram muita coisa, eles não mostraram nada, sabe? Eles mostraram o básico pra gente poder querer saber mais do jogo e querer jogar o game, não é aquela coisa, por exemplo, do Resident Evil 6, que quando eles mostraram, a gente já tava meio que sabendo o plot todo, sabe? Do que que tal personagem ia fazer, do que que ia acontecer, onde que ia ter tal coisa, não sei o que, não sei o que. Por exemplo, uma das coisas do Resident Evil 6, a gente já sabia quando o jogo lançou que o Jake era filho do Wesker, não teve nenhuma surpresa quando a gente chegou e a Carla chegou e falou Ah, então, vou ser filho do Wesker. Não teve aquela surpresa, nada do tipo. Teve algumas revelações, alguns plots ali, por exemplo, na campanha do Chris, até teve, mas não tá sendo, por exemplo, igual como foi no Resident Evil 7, que eles anunciaram bastante coisa, mas que a gente ainda teve muita surpresa. E eu acho que com o Resident Evil 8 tá sendo assim, pra mim, a mesma coisa, sabe? Mostraram bastante coisa, a gente já descobriu o nome mesmo da vampirona, como a gente tá gostando de chamar, mas eu acho que tá sendo dentro da... tá mantendo ainda o mistério, mas ainda assim sem expor ao extremo, sabe? Bom, já que você já puxou a vampirona, então já vamos entrar no assunto aqui do Village, e aí eles revelaram um novo trailer, né? Eles já começaram ali um novo trailer mostrando principalmente a Alcina Dimitrescu, que é o nome da nossa querida vampirona, ou mulher grandona, tall lady, teve vários nomes aí que ela ganhou só com um teaser. A Capcom, ela é mestre em fazer personagem carismático. Ela tem um feeling, assim, que é um negócio absurdo, sabe? E a Alcina Dimitrescu, que é essa mulher enorme aí, ela já conquistou a galera só no teaser, e agora que tem, teve o trailer e tudo, teve a demo, aí pronto, foi o prego no coração, não foi nem no caixão, foi o prego no coração mesmo, pra gente já entregar o coração pra essa mulher. E o que você achou do trailer, do terceiro trailer? Mostrou mais da Mia, mostrou o bebê do Ethan, mostrou bem a Alcina também, o castelo, eu gostei demais de tudo que eles mostraram nesse novo trailer, inclusive mostraram que vai ter, tipo, umas zumbis ali, né? Uns ghouls, né? Sim, parece uma coisa meio que goblin, assim, meio... Muita gente tá até falando que tá... É aquele clássico, né? Ah, é o Bloodborne, ah, não sei o quê, mas eu falei, pá, pô, se é um Bloodborne, então vai ser um jogo bom. Se é um Dark Souls, se é um jogo bom, pô, então tá ótimo. Se for, nossa, se for Bloodborne, se eu estiver se inspirando no Bloodborne, pode botar uns terror cósmico aí, que a gente vai gostar demais. Pois é, maravilha, e isso é uma coisa que agora eu lembrei também, umas coisas que eles mostraram nos trailers, né, que teve dentro do próprio showcase mesmo, que eles mostraram a edição de colecionador do jogo, né? E dentro dessa edição de colecionador, edição deluxe também, tem um mapa, não sei se você tá lembrando desse mapa, chegou a ver o mapa. Sim. Pela ideia do mapa, eu olhei e falei, caramba, esse jogo parece que vai ser gigantesco, porque são, parece que várias áreas, parece que vai até ter um Del Lago, alguma coisa assim desse tipo, algumas áreas ali com o nome referente a, não vou lembrar agora qual que era, mas se não me engano é um livro, ou determinada época ali, em 1800, alguma coisa assim. E, meu, eu tô, nossa, eu tô, é muito hypado pra isso, eu não espero, eu acho que vai ter por volta de, não espero menos que 10 horas de jogo, pelo que a gente viu naquele mapinha ali da edição deluxe. E o trailer é a mesma coisa também, eu acho que mostrou, mas mostrou dentro do hype, a Alcina no teaser mesmo, ficou aquela coisa, é, somente a presença dela, eu acho que ninguém tá, no primeiro trailer, a gente olhou assim, é, eu acho que a gente achou normal, acho que era, o ângulo de visão do Ethan, aquele ângulo de baixo ali, não dava muito pra esperar que ela era gigante, a gente só achou, ah, tá um pouco mais próxima, as outras são um pouco mais afastadas, e quando a gente viu aquela presença imponente dela, porque a gente tá acostumado a ver o Mr. X grande, o Nemesis grande, essa galera... Vitores no 4 também, ele é enorme, cara. E a gente tá acostumado, e aí que tá, a gente tá acostumado a ver homens, né, grandes na franquia, e é a primeira vez que a gente tá vendo uma mulher gigantesca, então eu acho que esse foi um dos, perdão da piada aqui, mas um dos pontos altos do trailer foi a própria Alcina mesmo, e é, e é o que você disse também, a Capcom tem essa, a incrível tare, essa incrível, esse modo de fazer vilões tão carismáticos, e isso que eu acho muito bizarro, que ela faz vilões carismáticos, e o Ethan continua sendo uma porta, ele só continua sendo uma porta, cara, ele continua falando os clássicos palavrões dele, e é só isso, ele não fala nada, tipo, ele vê alguém, ah, fuck, vê outra pessoa, ah, shit, aparece lá o Heisenberg no final, o Huda, o Huda, how are you? Ele só sabe, só sabe falar isso, sabe? Então, eu falo, poxa, como que eles conseguem fazer uns vilões tão incríveis, assim, até as próprias bruxas mesmo, que a gente também não sabe muito delas, mas a gente fica até mais, ah, se importando mais com elas, a própria Mia, mesmo, quando eu joguei Resident Evil 7, me importava mais com a Mia do que com o próprio Ethan. Nossa, eu senti um ódio da Mia, falei, meu Deus, eu fiz tudo isso por ela, e a mulher serra a minha mão, e ele, não, é o famoso, nossa, ela te deu oito facadas nas costas e você ainda vai voltar com ela, sabe? Vai voltar, é. Tem que amar muito, né, depois a gente fala do Leon, que o Leon é gado da Ada, mas o Ethan também não tá muito atrás, não. Pois é, e o Ethan tem um problema clássico, e você puxou do Resident Evil 8, o cara não vê a esposa há anos, quando ele vê, ele, ah, então, Mia, o que tá acontecendo? Ah, depois a gente conta, é o Ethan. Ah, tá bom, então, tudo bem, eu aceito isso, aí ele vai e mata a Mia, o que que ele fala? Mia, ai, você sumiu, não, sabe? É muito, é muito, é muito o Ethan. É que o Ethan, ele tava num processo de luto, né, porque a mulher tava, foi dada como morta, ela tava desaparecida, então eu acho que foi meio que um, eu acho que quando a pessoa tá num processo de luto, eu tô tentando, eu não tô passando um pano aqui pro Ethan, não, gente, eu tô tentando entender a proposta da Capon com o personagem. Quando a sua mulher está desaparecida, ela tá dada como morta, e três anos depois aparece um e-mail dela falando que ela tá num tal lugar, você vai? Não, você manda a polícia. Exato. Mas, quando você tá em luto, você faz umas coisas meio loucas, assim, de tipo, tem gente que tá em luto e deixa, por exemplo, o quarto da pessoa arrumado, uma mãe que perde um filho, deixa o quarto do filho arrumado por anos, 10, 20 anos ali, que ninguém pode entrar nem tocar em nada. Então, o luto é uma coisa meio complicada, né, ainda mais o Ethan que perdeu a esposa jovem e tudo, então, eu até entendo, mas não concordo com as atitudes dele, não é uma coisa que, né, a gente em sã consciência faria, porém ele não está em sã consciência. E sobre o Ethan se é uma porta, eu acho que, na verdade, eles não estavam esperando fazer o 8 com ele, eu acho que o 8 não seria com o Ethan, sabe? Eu acho que não seria a continuação da história dele, seria um bagulho assim, ah, olha, o cara foi ali, a gente fez ele pro VR, era um jogo com a proposta de VR, no caso do Resident Evil 7, era uma parceria ali com a Sony pro lançamento do VR deles, foi um jogo que vendeu muito bem, e aí talvez eles tenham pensado, hum, a galera está aceitando muito bem o jogo, e se a gente continuasse a história dele? Já existia o protótipo, né, tanto que foi falado que o jogo está em desenvolvimento desde antes do 7 sair, então eu acho que eles se apegaram com o Ethan, que foi até uma coisa que o Sato-san, que é o diretor do jogo, falou, que eles se apegaram muito ao personagem e que agora eles decidiram explorar mais dele, então eu acho que no Village a gente vai ter mais do Ethan, e eu acho que em um certo ponto do jogo, e é uma coisa que eu estou arriscando e muito provavelmente eu vou errar, porque eu acho que é um desejo interno meu, muito mais um desejo interno, eu acho que em um certo momento, sabe o que vai acontecer? A gente vai acontecer igual no Resident Evil 3, que a gente começa o jogo com a visão em primeira pessoa, e em um certo ponto a gente vai ver o rosto dele, ele vai ou se olhar no espelho, alguma coisa assim, e a gente vai passar a ver aquela visão no ombro. Eu não sei porque eu estou com essa impressão. Será? Será? Olha, seria interessante essa transição, uma própria evolução talvez do Ethan, porque quando você está em primeira pessoa, você também acaba vestindo aquele personagem, por exemplo, tem um mod do Resident Evil 7 que você joga em terceira pessoa, só que assim, a experiência é totalmente diferente. você começa, porque quando você está em primeira pessoa, é você, então você acaba vestindo aquilo, você tem o próprio medo, é você na situação, e quando você se põe em terceira, você não está controlando você, você controla um personagem, então fica aquela coisa de você, tudo bem, você começa a ter mais apego também ao personagem, mas a questão do medo, a questão do terror acaba passando um pouco na perspectiva dessa primeira pessoa, de você ser, de você estar dentro da história. Eu acho que você está, não sei Monika, acho que você está viajando um pouco aí, mas seria uma, para a galera, seria assim, maravilhoso, né? Porque é aquilo, Resident Evil, se não tiver em terceira pessoa, não é Resident Evil, né? Ah, nossa, então tem vários Resident Evil que não são Resident Evil, o Survivor, o Dark Side Chronicles, Umbrella Chronicles, nenhum desses é Resident Evil. E sabe por que eu estou pensando nessas coisas? por causa dos, alguns vazamentos que aconteceram dos hackers lá, tem algumas coisas que deixam a entender que pode acontecer, não sei, talvez eu esteja sonhando demais e superestimando demais a Capcom, mas também teve umas imagens que saíram aí da Famitsu que deram a entender que a gente vai ver a câmera no ombro do Ethan. Então, por isso que eu estou achando que o que a gente viu no 3 Remake não foi por um acaso, da gente começar a controlar a Jill em primeira pessoa e depois a gente vê o rosto dela, aí volta para a terceira pessoa. Não sei, talvez eu esteja sendo sonhadora demais. E aí, a gente teve a data de lançamento, 7 de maio, você já está preparado, já preparou tudo, já está organizando a roupa que você vai usar no dia 7? O meu setup aqui já está com as luzes, já todas as apostas, aqui para, tipo, abriu, liberou o download, já está, aperta o botão e começa a gravar tudo já, porque, olha, eu esperava que ia ser lá para final do ano, de verdade, achei que ia ser tipo um outubro, novembro, mas aí conheci na Capcom, que ela costuma lançar ali no começo do ano, Resident Evil 7 foi em janeiro, Resident Evil 3 foi em abril, falei, hum, talvez, talvez não, mas olha, pegou assim, pegou muito de surpresa, então, eu estou, nossa, eu não vejo a hora, eu acho que vai chegar o dia ali que libera o jogo, eu vou estar, acho que uma semana antes você já não começa a dormir mais, sabe? Olha, eu cheguei a conversar com algumas fontes, né? Uma fonte minha tinha dito que ia ser entre abril e maio, e aí eu até divulguei isso, né? Porque o pessoal, não, mas não faz parte do ano fiscal, não é interessante. Aí fui conversar com uma outra fonte, a fonte falou, não, não é interessante, não, não, não sei o que, eu falei, gente, quem que tá certo, afinal de contas, eu tô ficando bugada, e aí os hackers divulgaram aqueles cronogramas, e tava como fim de abril, então eu acho que eles só meio que jogaram pra maio, talvez eles estejam arrumando algumas coisas ali, porque, né, vazou um monte de coisa também, talvez eles estejam pegando esses dias a mais aí, pra poder fazer uma, algumas modificações, talvez, não sei, né, algum, um polimento maior também, sei lá. É, mas dá indo pra galera se preparar, eu só acho que eles, talvez seja dia 7, 7 de maio, pela questão que é numa sexta-feira, mas assim, se não for isso, eu acho que eles perderam uma grande oportunidade de lançar no dia 8, né, afinal Resident Evil 8, Resident Evil Village no dia 8, por que que não lançaram, né, no dia 8? Eu acho que foi por causa da sexta-feira, mas se não for, perderam uma oportunidade ali de ser no dia 8. É, os últimos jogos foram lançados na sexta-feira, que eu me lembro, assim, o 2 Remake, eu acho que foi lançado na sexta-feira, o próprio 3 Remake também, eu acho que eles estão, eu acho que pra eles tá interessante lançar na sexta-feira, se eu não me engano ano 7 foi lançado numa terça, mas não tenho muita certeza disso, assim. Mas é interessante. É bom que a galera lança na sexta, o pessoal já faz a, já pega aquela pista, chegou do trabalho, já tá ali nos esquemas já, então é aquele dia pra, realmente, vou pegar hoje pra zerar, destruir, zerar esse jogo até o talo aqui, o Resident Evil. É que nem pegar a fita na locadora, né, ficar no fim de semana todo. Devolve só na segunda-feira, só. Ah, eu tinha muito costume de fazer isso, nossa, era sexta-feira, lembrei até agora daquelas fitas, fita gold, fita prata, fita bronze, nossa, que nostalgia que bateu agora. E o gameplay, o que você achou do gameplay, que eles mostraram mais, assim, do castelo, aquela decoração mais barroca, você gostou do que mostrou no gameplay, que o Peter Fabiano ia narrando e tudo. Olha, eu me senti, sabe até onde? No Devil May Cry. No Devil May Cry, no Resident Evil 3.5, algumas coisas que eles descartaram, parece que eles estão utilizando aqui. Aqueles corredores mais circulares, aqueles corredores mais, em alguns momentos, assim, mais retos também, não aquela coisa tão dispersa, assim. Eu achei bem interessante, por mais que o nome é Village, a gente joga num castelo, teve gente até que falou, ué, mas assim, num castelo, não era na vila? Mas, pelo que eu vi, assim, a temática tá muito interessante, tá muito legal, se sente mesmo numa coisa... até passa essa ideia dessa transição que vai ter no jogo da vila para o castelo, aquelas... aquelas paredes com ouro, meu, eu me senti muito confortável jogando o jogo, sabe? Nada do que passou ali, eu me senti, tipo, mano, isso daqui tá muito... não tá, como a galera fala, não tá parecendo Resident Evil, sabe? Não, eu vi o gameplay, tanto jogamos também na demo, com o que eles mostraram, as partes extras também, cara, eu me senti, assim, confortável, sabe? Não bateu nem um pouco aquele medo de... meu, eu acho que tá esquisito isso, como às vezes acontece em outros jogos, pelo menos comigo, né? No caso, minha opinião, por exemplo, no Resident Evil 6, algumas partes... aí já vem aquele nosso meme, né, Monique, do Resident Evil Revelations 2, então... Eu acho que no Re-8, pelo que a gente viu ali, eu tô... eu tô confortável, sabe? Eu tô me sentindo, como o Jack diz, tô me sentindo em casa. Bem-vindo à família, filho. Aliás, já que você citou esse negócio do Revelations 2, eu vou abrir um parênteses aqui, te fazer uma pergunta. Você se sentiu desconfortável naquela conversa que a gente teve do Revelations 2? Porque teve gente militando a seu favor, dizendo, nossa, você deixou o MF tão desconfortável, e enquanto isso a gente tava rindo no WhatsApp. Você pode esclarecer, por favor, MF? Não, gente. Eu vi também esses comentários, a galera falando que eu tava desconfortável, não sei o quê. Na verdade, o que aconteceu? Eu não queria, de fato, falar totalmente a minha opinião para o Revelations 2, porque eu não tava no meu canal. Então, quando a gente vai pra um outro meio, pra outra coisa, a gente tenta ficar um pouco mais tomando cuidado com o que a gente vai falar, porque é um outro público. Então, por exemplo, eu sei que se eu for, por exemplo, falar alguma coisa no canal do Max, eu vou ter que falar de um outro modo, que é um outro público. Então, a gente tenta adaptar os modos e tal. Então, não é que, gente, não é que a Monique tava me colocando ali no cantinho, dando um chibatá, não era isso, gente. É que realmente eu tava tentando adaptar o modo de como poder abordar com o público e tal. Mas não aconteceu nada, gente. Tá tudo de boa aqui, tá? Seguimos aqui não gostando muito do Revelations 2. É, a gente já combinou de sair no soco cinco minutinhos sem predamizade. Sem perdão amizade, claro. Fiquem tranquilos. Tá tudo bem. Isso. E sobre... Agora, voltando pro gameplay do Village, cara, pra mim isso é Resident Evil 4, sabia? É o Resident Evil 4. Até porque nos próprios relatórios que também vazaram, lá que os hackers vazaram, diz que a Capcom tá se inspirando muito no Resident Evil 4, na fórmula do Resident Evil 4, pra criar o Village. Até porque, muito provavelmente, eles devem estar compartilhando assets, né? Elementos ali de jogo com a equipe que tá cuidando do 4 Remake também. Então, faz todo sentido dois jogos com temática parecida estarem sendo desenvolvidos paralelamente. Eu me senti muito. Até aquele mapa que você falou da edição de colecionador, que tem ali uma criatura, tipo um Deolago, assim. Eu logo imaginei. Eu logo pensei no Resident Evil 4, o próprio castelo, ó. Vila, castelo. Desde que não tenha uma ilha, pra mim tá ótimo. Porque a ilha é a parte mais abominável do Resident Evil 4, na minha opinião, né? Na minha opinião, Moni, né? Diz que venha um militar pra cima de mim aqui também. Então, na minha opinião, eu não gosto da vila. Eu acho que é a parte mais destoante do Resident Evil 4, porque virou pura guerra. Eu acho que o laboratório podia ser dentro do próprio castelo, sabia? Sim, sim. Eu acho que seria muito mais interessante se tivesse acontecendo tudo ali naquelas minas, sabe? Não precisasse ir pra uma ilha pra gente ver aqueles ganados todos armados até os dentes, assim. Sabe? Eu acho que teria que ser uma coisa mais rudimentar como tá dando a entender o pessoal da vila. E até não sei se você viu que na Steam parece que apareceu como categoria de mundo aberto. Mas eu não acho que vai ser uma categoria de mundo aberto. Eu não acho que vai ser um jogo mundo aberto. Eu acho que você vai ter muito mais liberdade pra ir e vir e voltar entre os cenários do que no próprio Resident Evil 4, que chega um momento que você não pode mais voltar. Sim, sim. Entendeu? É, eu acho que essa questão de mundo aberto provavelmente vai ser um caminho linear, porém você vai escolhendo a rota ali que você vai podendo fazer, como você disse mesmo, podendo ir e voltar. Eu acho que vai ser um pouco nessa vibe. E uma coisa que eu acho que é muito interessante dessa vibe do... Eu acho que o lance do Resident Evil Villas ter esse nome é que ele vai explorar muito essa questão da... Eu espero, né? A gente sempre espera, né, Mônica? Sim. Que eles explorem muito mais a questão ali das origens. Então, por exemplo, o castelo... Qual que é a lança ali da Dimitrescu? Qual que é a lança da família? Que na demo a gente viu que é em 1950. Então, talvez seja um file verdadeiro. Ou até mesmo pode ser bait. Igual, por exemplo, o bait da Naughty Dog, de algumas coisas assim. Pra não dar tudo logo de cara pra galera. Então, eu acho que o lance do Village vai ser muito mais ligado ali ao lance de como que surgiu o vírus. Se tiver algum vírus novo. Qual que é esse novo vírus? Assim também como foi no próprio Resident Evil 4, que era aquela parte do castelo das minas, que nas minas eles extraíam a plaga. Então, eu imagino que esse lance do Village seja muito pra explorar a questão desse tal novo vírus, alguma coisa assim. Até mesmo como que funciona ali essa questão da seita dos aldeões da vila, no que eles acreditam. Eu gostaria muito de ver um Resident Evil mais focado em questão de narrativa mesmo, né? Porque muitas vezes a gente vai vendo as coisas, elas só vão acontecendo. No próprio Resident Evil 3 Remake mesmo, a Jill encontra lá o Nicolai e o Carlos. Eles são... Ah, vocês são na Umbrella, não sei o que. É, somos na Umbrella. Ah, mas a gente tá levando aqui a galera pra um abrigo, não sei o que. Você quer ajudar a gente? Ah, quero. Então, pronto. Acabou. O negócio já foi resolvido assim. Eu acho que no Village tem um grande potencial de ter uma narrativa maior. Pelo próprio primeiro trailer que a gente viu, parece que vai ter muito personagem novo mesmo na questão da história. A gente falou que era um velho lá, até parecido com o próprio Joel. Aquela galera rezando ali. Então, eu acho que vai ter uma narrativa bem grande e é o que eu espero disso. Porque quando a gente mesmo vê o Ethan encontrando lá um senhor na casa e o senhor atira no Ethan, aí o cara fala... O Ethan fala, amigo, amigo. Aí o cara fala pro Ethan ficar quieto e aí aparece aquele tal lobisomem. Eu acho que algumas coisas aí, aquela vila tá meio que parada no tempo. Ou eles acreditam que eles estão num século anterior, alguma coisa do tipo. Uma coisa meio a vila, né? Inclusive, que é aquele filme do Shyamalan. Sim, sim. Ou mesmo eles... Uma coisa que eu tinha até comentado em live, que eu acho que eu acharia, assim, super interessante deles abordarem, assim. Talvez aí, talvez seja até um pouco piraminha. Mas é uma coisa que a galera fala a questão de, ah, mas Resident Evil é arma biológica. Então, como que eles estão fazendo esse lance de colocar vampiro, de colocar lobisomem? Uma coisa que eu achei que poderia ser talvez uma justificativa é o seguinte. Quando a gente cresce, a gente sempre tem aquelas histórias do homem do saco, do bicho papão, da... Aqui no nosso folclore, aí tem a mula sem cabeça, a se pererê. E aí eu penso, e se nessa vibe de querer também... Porque, assim, alguns vírus foram jogados no mundo, aí no... Por exemplo, no Resident Evil 6, só pra jogar o caos mesmo no Resident Evil 6, aquela guerra biológica e tal. Mas se alguns vírus, ou então algumas entidades, algumas corporações, usam isso pra realmente controlar... Aí a gente já vai pra um lado, talvez, um pouco mais político da comércio, pra controlar algum determinado povoado, determinadas pessoas. Então, por que não colocar aqueles medos que essas pessoas tinham no passado, alguns contos? Então, por exemplo, esse daí, por exemplo, vamos pegar aqui um Drácula da vida, um Van Helsing da vida, um Lobisomem da vida, pra pegar esses mitos, essas lendas e, de fato, trazer essas lendas a vida. Porque é uma coisa, você vê, ah, um morto-vivo... Tudo como se fosse natural, viu? Um morto-vivo ganhando vida, uma pessoa que morreu ganhando vida aí. Mas... Eu fico pensando aqui, por exemplo, eu, quando eu era criança, vai, se eu fosse medo de vampiro, medo de Lobisomem. E aí esse mito vira realidade. Então... Nossa, eu acharia muito interessante ver a... A Dmitrescu, as famílias ali, que parece que vai ter um lance de família, a Dmitrescu, Heisenberg, tem um enigma, uma imagem que a própria Capcom liberou, que são quatro famílias, parece que vai ter no Village. E eu fico pensando se essas famílias não estão usando o medo desses mitos, dessas coisas, como um próprio... Aí, tudo bem, já pode ser um pouco de teoria aqui, mas pra estar rendendo as pessoas, que parece que é uma coisa meio... Não é um sobrenatural só por ser, mas é como se... Ah, se você pensar num mito, esse mito ganha vida. E talvez esse vírus, essa nova arma biológica, tá ganhando vida aqui. Talvez seja só loucura minha, mas eu acho que seria interessante... Não, não é nem loucura, não. Eu não acho loucura. Eu não acho nem um pouco loucura, sabe? Porque a gente vê, hoje mesmo, na política... Eu gosto muito desse aspecto político de Resident Evil, inclusive, que a gente tinha nos primeiros ali, a Umbrella sendo a maior vendedora de armas biológicas para os Estados Unidos ali, os Estados Unidos sendo os maiores consumidores da Umbrella de armas biológicas, e aí estoura tudo o que aconteceu em Raccoon, e aí as pessoas ficam ali brigando quem que vai ficar com a bucha, o governo americano ou a Umbrella, sabe? E aí cada um manda a sua equipe pra limpar os rastros ou procurar os rastros um do outro. Então eu gosto muito disso em Resident Evil, eu gosto muito do plot também dos Los Iluminados no próprio Resident Evil 4, que querem fazer uma, digamos assim, uma dominação da sua religião, e também quando uma religião domina, também existe uma dominação política, porque você tem que dominar a esfera política também, e isso aqui no Brasil não tá tão longe, a gente tem a bancada religiosa, por exemplo, aqui no nosso país. Então, essa parte de religião e política acaba acontecendo também, sabe? Existe essa fusão também, existe a participação da religião na política, então eu acho que dado o contexto da época em que o momento do momento em que o Resident Evil 4 foi criado, a gente tava vivendo ali aquele momento de caçada ao Osama Bin Laden, sabe? Ao Talebã, e eles querendo punir o Ocidente por acreditarem no cristianismo, quando a verdade pra eles é o islamismo, e a gente não tá entrando aqui no mérito do que é correto ou do que não é, né? De qual é o certo, né? Até porque eu acho que cada nação acredita em uma coisa e tem a sua verdade, entre muitas aspas, né? Então a gente tem que levar em consideração essa época em que o jogo foi desenvolvido também, ele foi lançado e tudo. E eu gosto muito dessa coisa de que pode sim existir um fundo político e de controle sim naquelas pessoas. E a gente sabe que a religião é uma forma de, entre muitas aspas aqui, domar pessoas. Então você coloca vários medos naquelas pessoas, inclusive, antigamente existiam muitas lendas de doenças e que falavam, não, isso é maldição. E isso não fica muito longe. Eu vi, até minha mãe, ela adora ver esses programas que aparecem aqueles tumores gigantescos e totalmente desproporcionais nas pessoas. E eu lembro de uma história de um menino, acho que o menino tinha 15 anos de idade, naquelas tribos africanas, em momento atual, tá? A gente não tá falando de coisa de, tipo, 30 anos atrás. A gente tá falando de momento atual. E a tribo achava que ele tinha uma maldição. Então todo mundo se afastava dele, isolou ele porque achava que não podia ter contato com ele porque podia pegar da maldição, sabe? E não, era um câncer, era um tumor no cérebro. E aí ele começou a fazer o tratamento, já começou a melhorar o rosto, porque o rosto dele tava todo deformado. E aí passou acho que um, dois anos, foi mostrando que ele já tava com o rosto muito melhor. Nem sei como ele tá hoje, também, não me lembro o nome nem nada. Eu tava assistindo ali, sentei pra ver com a minha mãe por acaso. Então você vê que não é uma coisa tão distante assim. A gente tem as comunidades em Mish, por exemplo, que são aquelas comunidades que, por opção, vivem sem tecnologia. Sim. Então, gente, o mundo, a verdade de cada um é muito diferente, sabe? A realidade de cada um é muito diferente. E eu acho que você usar da religião pra domar pessoas, controlar, influenciar pessoas. Gente, isso acontece tanto, mas tanto ainda hoje, nos dias de hoje, sabe? Sim. E uma coisa, às vezes as pessoas falam, ah, mas isso é muito, pode ser uma coisa muito clichê. Onde é civil? Uma vila que não tem influência nenhuma do mundo externo, não sei o quê. Mas, gente, a gente pode até olhar dentro do próprio Brasil. Tem aldeias indígenas que não, né, não tem acesso nenhum com tecnologia e tal. Ah, mas tem índio hoje usando raibã, índio usando celular, mas são... Mas é por opção deles. Sim, são aldeias e aldeias. Tem aldeias que a gente, às vezes, vê no jornal que eles veem, às vezes, barcos chegando próximo e eles estão mirando com arco e flecha, porque eles nunca viram o homem branco até hoje ainda. Então, tem lugares no mundo que tem, são totalmente exclusos do que tá acontecendo. Então, pensa num vilarejo desse, chega um lobisomem do nada, sabe? Então, as pessoas vão ter medo daquilo e não é uma coisa que não tem explicação, é uma coisa totalmente explicada. E a mesma coisa é isso que a gente tá falando de religião, de politicagem também. Pensa, por exemplo, se... É que ainda não foi tão abordado a fundo isso. Mas, por exemplo, o The Last of Us 2 utilizou um pouco dessa coisa de ter a... De ter um salvador, de ter alguma coisa do tipo. Então, pensa um mundo onde pessoas são... Vamos pegar, por exemplo, os zumbis. Uma pessoa que um ente querido seu morreu e depois de horas ele tá ali de novo, de pé. A gente pode talvez... Ah, mas a gente já viu isso de tantas vezes, sei o quê. Mas tenta, de fato, pensar isso, sabe? Tenta um pouquinho esquecer tudo isso que a gente já viu em filme e tudo mais. Uma pessoa que você gosta, uma pessoa que é conhecida do seu, morreu e depois de duas horas essa pessoa volta. A gente teve até um prelúdio disso no Resident Evil 3, quando o Brad, o... O Marvin vai atirar no Brad e ele fala, desculpa, amigo. E o Brad fala, sorry. E aí o Marvin dá uma segurada e fala, caramba, o cara tá consciente do que tá acontecendo ali com ele ainda. Então, pensa essas coisas acontecendo. O quanto de religiões talvez não poderiam até mesmo surgir no próprio Resident Evil Village. A gente viu isso, aquela galera rezando, alguma coisa assim. No Resident Evil 4 tem aquelas lulas iluminadas. Então, religiões até poderiam... A gente tá surtando muito, mas religiões poderiam, sim, surgir com base nisso. Porque são coisas novas que estão aparecendo ali. Então, as pessoas poderiam começar a igreja do Lobinho, a igreja da La Plaga. Com certeza surgiria coisas assim, sabe? Não é nada muito fora do que a gente poderia imaginar. Só precisaria de um roteirista bem encaminhado mesmo pra poder ter uma profundidade maior. Sim. E eu acho que essa profundidade que às vezes falta no Resident Evil, sabe? De a gente não ter essas... Puxar pra esse lado da psique humana, sabe? Eu acho que às vezes Resident Evil acaba falhando muito nisso, assim. E, meu, você não precisa nem muito longe. Coronavírus, tem um monte de gente falando que é sinal de fim dos tempos, por exemplo. Sim. Sabe? Enfim, cara, alienação é um negócio que rola demais, assim. Em qualquer época sempre existiu e tudo mais. Dá pra vocês pesquisarem aí inúmeras. Meu, seita do Charles Manson, Jim Jones, sabe? Meu, é um assunto a ser explorado assim loucamente. Mitologia sempre fez parte de Resident Evil. O Cerberus, o animal, a figura mitológica do Cerberus que deu origem ao nome da arma biológica. Cerberus, Neptune, sabe? Quimera. São todos nomes mitológicos e que não necessariamente representam a figura mitológica em Resident Evil. Então, quando a gente chama uma criatura de bruxa, é tipo chamadora Clotilde de bruxa. Ela é uma bruxa. Ela não é uma bruxa, coitada, né? Ela até traz pirulitos pras crianças, sabe? É só a aparência, a própria vampira. Ela é uma vampira? Ela tá bebendo sangue? Por que que ela tá bebendo sangue? O que que tem dentro dela que ela precisa alimentar com sangue humano? O que que tem dentro dessa mulher? O que que ela acredita que ela precisa é nutrir dentro dela um parasita, um fungo, um vírus, um patógeno dentro dela que ela precisa se alimentar de sangue? Então, assim, tá tudo dentro, gente. O próprio nome que o pessoal fala muito do Van Helsing. Ah, o Van Helsing, agora daqui a pouco vai aparecer o Van Helsing. Olha o cara com a roupa parecida com o Van Helsing. Cara, o Van Helsing, ele era tipo um cientista. Ele era um cara estudioso, ele era envolvido com antropologia, com ocultismo. Hitler era um cara que era um líder de uma nação que estudava ocultismo também, nas horas vagas, né? Pra tentar até colocar alguma coisa ali pra continuar sua expansão, sabe? Pelo globo. E Spencer era um cara que queria criar uma raça de seres humanos superiores, gente. Então, assim, tá tudo dentro de Resident Evil. Tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem, tá tudo pão. Tá tudo certo. E o mercador? O que você achou do mercador? Então, ou... Eu adorei, sabia? Oi? Eu adorei. Então, ou aquele mercador comeu o mercador do Resident Evil 4, ou ele comeu o cachorro do Resident Evil 4, porque, olha, o moço tá grande, tá? Nutrido ele, viu? Você já assistiu o Full Metal Alchemist, que é o anime? Não vi. O pessoal sempre fala pra eu ver, mas nunca vi até hoje. O pessoal fala muito que a Lady Dimitrescu tá parecida com a Luxúria, que é um dos pecados capitais, lá são os homúnculos que tem no anime. E que o Duke, que é o mercador, parece com o Gula, porque é um cara também bem grandão, assim, né? Bem rechonchudinho, assim. É, ó lá, pesquisa aí. Já pesquisando aqui, já. Nossa, é muito parecido, assim. E eu acho muito interessante que, ainda mais se for um mapa, mundo semi-aberto, assim, que, na verdade, ele vai ficar passeando pelo mapa, porque ele tem uma carroça, né? Sim. Então, não é o... Não são vários mercadores, que nem no Resident Evil 4, que dá a entender que ele tem vários pontinhos de... Os pontos de venda, né? Franquia. Deve ter um cara que vende as franquias pra outros mercadores. Sim, sim. É, eu achei interessante eles trazerem de volta. Achei a interface, pelo que eles mostraram no trailer ali, bem bonita também, uma coisa bem... É, daquela época mesmo. A gente se sente ali num ambiente de mercador mesmo, naqueles esquemas de feudais, sabe? Me lembrou muito, eu me senti muito naquele... Como se eu estivesse num feudo, ou fosse aquele mercadinho daquela época. Eu só espero que eles não se percam nesse mercado, porque todo mundo adora o mercador. Então, sempre... O pessoal sempre fica do Welcome, do cara do miojo, alguma coisa assim. Eu só espero que eles não se percam. Querendo fazer coisas... Ele tem que ser o próprio... Ele tem que ser o próprio... Como o nome dele? É o Duke? Ele tem que ser o Duke. Ele não pode ser o mercador do Resident Evil 4. Claro, vai ter os elementos ali de venda, com certeza ele vai fazer algumas piadinhas, alguma coisa também. Mas a gente tem que lembrar dele como sendo o Duke, e não como um mercador 2.0. Mas eu acho que tem tudo pra funcionar assim, sabe? Eu acho que até mesmo o próprio sistema de compra e venda, eu acho que fica bem interessante. E a gente vê que... Bom, não sei se ele vai ter alguma ligação com a história, ou ele é só um cara que vende ali também. Mas olhando assim, é um cara que não tá temendo nada ali. Ele tá ali pra vender o dele e tá ali, né? Mas eu acho que é interessante essa ideia de trazer o mercador de volta. E agora também, talvez, quem sabe com essa explicação de... Ele tá passando ali pelos... Com a carroça e tal. Vamos ver como que vai ser dentro do castelo, né? Porque a partir do ponto que entrou no castelo, tecnicamente ele não poderia estar mais passando ali. Não sei se tem algum túnel. Áries externas, né? É... Não, tudo é conectado. O level design, por exemplo, você vê Dark Souls. Dark Souls tem um level design absurdo, né? Então talvez tenha túneis. Túneis, ó. Túneis mesmo. E sabe o que eu achei legal? É que quando você... Tem umas imagens que eles divulgaram. Quando você entra na lojinha dele, aparece lá o empório do Duke, né? The Duke's Emporium. Aí aparece... No one is a stranger to the Emporium. Ninguém é estranho no empório, para o empório. Então, tipo, ao contrário do stranger, stranger... Uma piadinha com Resident Evil 4. Eu amei. Sim, sim. Acho que tem tudo pra ser... Esse mercador tem tudo pra ser tão bom quanto o mercador do R4 também. Ah, eu acho. Acho que ele vai fazer umas piadinhas de vez em quando, assim, sabe? Eu acho que ele vai ser bem engraçado, assim. E eu acho que como a galera gosta muito do mercador do 4, e o mercador do 4, na verdade, não tem. Ele não tem um backstory ali. Eles, na verdade, são vários mercadores, se a gente for parar pra pensar, né? Então, eu acho que... Tanto que alguns estão com o olho mais brilhante, outros não, né? Então, eu acho que, de repente, eles pensaram assim, por que a gente não criar uma história pra esse mercador? Então, de repente, ele só fala, ah, tô aqui, tô aqui, tô fazendo a minha grana, quero ir embora desse lugar, sabe? Alguma coisa assim. Seria legal, né? Sim, sim. É, e é uma coisa que a galera se apega muito também, né? E agora a gente também vai ter essa questão de... Provavelmente o Ethan vai ter... Não vai ter mais aquelas armas totalmente improvisadas, que no Resident Evil 7 ele fazia um lança-chamas com um glade de banheiro, mais um freio de bicicleta e um bico de... Não sei, mas ele conseguiu improvisar uma arma ali. Agora a gente vai ter, pelo visto, armas mais... É... Mais do que a gente tá acostumado a ver. A gente vê o próprio rifle também no trailer, no gameplay. Então, o Duke vai, provavelmente, trazer armas mais... Que a gente tá mais acostumado a ver mais armas mais fortes, não tão improvisadas assim, né? Uhum. Não, eu acho que vai ser bem legal esse negócio do mercador, assim. Eu achei uma baita sacada. Ah, revoltaram as maletas. Eu amo organizar maleta. Não sei você, mas eu amo. Amo a terapia pra mim. Quando eu tô muito puta com Resident Evil 4, eu organizo maleta. Vai ser um presente... Ah, vai ter vídeo agora de 10 horas. Não tem aquele ASMR de pessoal fazendo aquele som, falando mais assim e tal. Então, pra galera de Resident Evil vai ser a maleta de novo. Então, o pessoal vai perder muito tempo organizando. Vai ter aqueles... Os toques. O pessoal em live, meu, mas para. Não, não, não. Essa maleta tá... Nossa, tá me dando uma agonia. Arruma isso daí, cara. Vai voltar isso. Só que com isso, eu acho que acaba o item box sumindo, né? Porque agora você tem uma organização dentro da própria maleta, né? Então, acho que... O que você acha? Será que o item box vai... Vai tá de volta? Vai sumir? Que não sei. A gente teve, mas... Eu acho que com isso, o item box dá um tchauzinho aí no Resident Evil 8. É... É, eu acho que talvez... Talvez tenha... Deu um tchauzinho mesmo, sim. E siga mais pro lado do 4. Até porque o 4 tá sendo uma inspiração e... Eles devem tá usando também o Duke pra trabalhar no novo mercador do 4 Remake também. É óbvio, né? Sim, sim. Então... Ah, eu acho que... Eu acho que tendo uma maleta e a gente expandindo a maleta, não tem porquê mesmo ter o baú. É uma pena. Mas não seria a primeira vez, né? Que a gente ficaria sem o baú. Então, a gente já meio que tá acostumado, né? Uhum. Meu, a gente precisa falar... A gente precisa falar agora, né? Do Reverse. Reverse. Gente... A Capcom, ela anunciou, né? O seu multiplayer de Resident Evil, que vai vir no mesmo pacote do Resident Evil Village, assim como aconteceu no Resident Evil 3 Remake, que vinha o Resistance junto. E aí eles anunciaram o multiplayer Reverse, que, nas palavras deles, é um agradecimento, é um presente pela fidelidade do público durante esses 25 anos de franquia. MF, você queria mesmo de presente um multiplayer novo de Resident Evil depois do Resistance, assim, só pra saber? É, porque a gente precisa muito de multiplayer dentro de Resident Evil, né? Então, um jogo que é focado ali no terror, no solo ali, tem o multiplayer. Assim, se esse presente fosse no dia 1º de abril, eu até aceitaria. Porque eu falaria, não, é pegadinha, pô. É pegadinha isso daí. Eu acho que... Falar com um presente, eu acho que é forçar demais. Então... Foi igual, lembra quando anunciou o Resident Evil 8, ou Resident Evil 7, que eles falaram, olha só, temos aqui um Umbrella Corpse, toma esse presente aqui com 20 anos de franquia. Falei, meu Deus, que presente é esse, gente? Olha, eu tô pra jogar hoje mesmo o Reverse, mas assim, tem uma cara de flop que o pessoal, assim, ah, vai jogar o Resident Evil 8, vai zerar, aí vai ter o Reverse, ah, vou jogar uns 10 minutos e nunca mais vai jogar. Vai ser... Assim, tomara que eu esteja muito errado, mas, sabe, não chamou atenção. Tomara nada. Tomara nada. Eu acho que a Capcom precisa entender que, assim, competitivo, se eles querem entrar num competitivo, até meu marido sempre fala, o Teteus, ele fala, mano, cria o Smash Bros da Capcom, bota os personagens em tudo, no nível Marvel vs Capcom, assim. Não precisa ser de Resident Evil, sabe? Tanto que, poxa, Marvel vs Capcom já tem o quê? Teve quatro, né? Teve um, dois, dois, o três, o Infinite, né? Mano, lança um novo Marvel vs Capcom, bota a Lady de Mi 3 com gigantesca ali pra arrebentar a cara do Nemesis, a gente já... Sabe? Nesse nível, assim, eu acho que seria muito mais proveitoso, você não acha? Sim, e eu acho que, assim, é uma coisa... Acaba dando um problema também, provavelmente, no foco, sabe, que o jogo vai ter, porque quando você faz um multiplayer, eu sempre pego essa questão do God of War Ascension, que eu acho que é onde o God of War teve que ter essa mudança pra mitologia nórdica, pela questão de... O God of War Ascension teve um multiplayer, e a gente viu que muito da história acabou deixando de lado, porque teve que ter esforços, teve que ter investimento focado no multiplayer, e o multiplayer do God of War Ascension não durou, acho que um mês, já não tinha mais ninguém jogando. E é a mesma coisa que a gente vai ver, né? Com certeza no Reverse. A gente torce pra que dê certo, mas a gente sabe que não é uma coisa que é necessária, sabe? Não é, por exemplo, um Resident Evil 5 Versus, que é um modo a parte ali, e que é divertido de estar jogando, a gente contra os próprios amigos ali, mas é uma coisa que você vê que é bem feitinha, sabe? É uma coisa que a gente vê que tem um cuidado, que é os mesmos mapas do Mercenaries, e agora a gente vê que só tem uma opção ali de a gente estar lutando contra os amigos, sabe? E não é uma coisa totalmente focada, o Reverse parece que é um negócio focado, parece que é como se fosse um jogo novo, sabe? Tem um foco muito grande dentro disso, então eu fico às vezes com o pé atrás, assim, sabe? Eu digo assim, se o Reverse não vier a interferir no Resident Evil 8, no desenvolvimento, no que o Resident Evil 8 vai levar adiante, tudo bem, mas a partir do momento, a própria Resistance mesmo, eu acho, às vezes muita gente fala que, imagina que o Resident Evil Resistance era para ser um jogo a parte mesmo, e aí eles colocam, viram que a galera não curtiu, e falou, cara, vamos colocar o Resident Evil 3 aqui, porque eu acho que a galera não tá curtindo muito, eu acho que não vai vender, então, às vezes eu acho que o Reverse é um pouco, é tipo assim, Resident Evil Resistance 2, sabe? Parte 2, esse Reverse aí. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho que às vezes, eu não sei se a Capcom faz isso só pelo buzz da coisa, a gente vai criar um multiplayer aqui, aí vai todo mundo falar, ah, pra quê, não sei o quê, aí vai meia dúzia de gato pingado jogar, vai ter uma galera que vai defender, que vai gostar, vai defender, e tá tudo bem, também, né? E, ah, eu acho que eles fazem isso só pelo buzz, cara, porque não é possível, Umbrella Corpse flopou, Resistance flopou, existe até uma história, um rumor aí que tá bem forte, de que, na verdade, a gente vai ter skins do Resident Evil no Dead by Daylight, e que, pelo menos pra isso teria servido, né, o Resistance, mas, mano, pra quê esse negócio, sabe? É assim, eu não sou o público-alvo de jogo versus, mata-mata em Resident Evil, sabe? Eu prefiro, por exemplo, um cooperativo, no nível Outbreak, no nível Revelations 2, no nível 5, no nível 6. O legal do Revelations 2 é que, por exemplo, o cópia, ele é balanceado, então, por exemplo, você tem a Claire com a arma, e a Moira fala, não vou usar arma, nem adianta botar uma arma na minha mão, né? Então, é um negócio balanceado que você tem ali. Você tem uma personagem mais porradeira, com arma de fogo, e a outra fica como seu suporte. Então, eu acho mais legal quando é assim, tá dentro do contexto da história também. Então, eu acho bem mais interessante. Agora, quando eles resolvem fazer só por fazer, dá muito uma impressão de que eles querem muito entrar no circuito de jogo competitivo, mas que a galera não tá aceitando, porque a experiência de Resident Evil, no geral, ela é single player. Não adianta o fã de Resident Evil, ele gosta daquela experiência single player, sabe? Sim, sim. Offline. E fora que também, esse tipo de modo, tomando de base o gameplay de Resident Evil, a próxima coisa online, ele é travado. Então, por que eu vou, por exemplo, gastar, sei lá, 250 reais num jogo que é realmente focado nisso, já tem uma franquia que é dentro disso, pra ter a experiência, uma experiência limitada, que pode ser o Resident Evil ou Reverse, sabe? Não faz muito sentido eu querer... Eu posso até tentar, talvez, chamar um público novo nisso, mas será que realmente essa galera que já tá acostumada com outro tipo de gameplay, uma outra dinâmica, pagar mais caro, às vezes, numa experiência mais limitada? E também, como eu disse, eu vou jogar hoje Reverse, mas pelo que a gente tomando de base aqui, trailer. Por exemplo, o que a gente falou, por exemplo, do próprio Village, é com base no trailer. Então, a gente viu que os gráficos estão um pouco mais limitados também, aquela skin pop, não sei se isso é só coisa do trailer, uma coisa meio pop art, assim, mas a gente viu que tem uma limitação gráfica até, sabe? Parece que teve até um downgrade, assim, então é meio duvidoso esse caminho que, às vezes, eles querem seguir só pra trazer novos fãs. Um exemplo mesmo, a gente sempre puxa aqui o Resident, coitado, o Resident Evil 6 de querer trazer a galera de Coffee Dutch, querer trazer a galera, não sei, num stealth ali com a campanha da Ada, do Jake, ou a galera dos filmes pra campanha do Jake, que queria agradar todo mundo, e no final não agrada nada. Então, antes de você investir numa coisa que você sabe que vai dar certo, que você sabe que é o que a galera curte, claramente você pode sim trazer coisas novas, afinal, Resident Evil 7, Resident Evil 8 com esquema de primeira pessoa, tá aí pra isso, mas sabendo respeitar algumas coisas e saber impor limites em determinadas outras, sabe? A gente sabe que não funciona essa questão do multiplayer. É a galera do single player, sabe? Eu acho que seria mais interessante fazer alguma cooperação com algum jogo que eles estão fazendo agora com o The Division 2, que eles vão fazer, colocar as roupinhas ali do Leon nos personagens. Cara, foca nisso, sabe? Agora, ou então, até, eu tava conversando também, eu fiz um debate com o meu marido em vídeo, meu, lança pra celular de graça, free to play, pronto, acabou, bota ali umas microtransações, uns cosméticos, e aí pronto, sabe? Só alegria. E é muito bizarro como eles não lançaram o Resistance solo, sabe? Então, parece que, sabe, lança só pra, já tá pronto aqui, sabe? Vamos lançar. Até porque você vê que são as skins dos jogos mais novos, até aquele Chris do Resident Evil 7. Sim. O pessoal fala que é o Luciano Huck. É, mas é o Luciano, é capaz que, gente, já pensou se o Luciano Huck dubla o Chris? Mas a gente viu, meu Deus, olha... Olha que o Luciano Huck já dublou. Então, porque ele dublou lá o Enrolados, quem sabe ele não dublou Village aí. Não, pelo amor de Deus, nem brinca com um negócio desse. Apesar que a dublagem do Enrolados não é ruim, ela é boa. É tipo o Fábio Porchat dublando o Olaf, eu amo. Não, mas aí o Fábio Porchat é ator, então até vai, mas o Luciano Huck... É, ok. É, verdade, pelo amor de Deus. E aí a gente teve também, eles falaram brevemente ali da série CGI, da Netflix, que é a No Escuro Absoluto, em inglês, Infinite Darkness. E aí teve até um erro, que eu acho que é tão importante a gente citar aqui, né, que a gente tá falando do Showcase, que na legenda, pelo menos em português, eu não vi em outras localizações, na legenda tá como um filme. Gente, eu entrei em contato com assessoria de imprensa da Netflix, eles confirmaram que vai ser uma série, no pôster do No Escuro Absoluto tá como série, no release está como série. Então eu acho que foi um erro da legenda mesmo. Sim, é, quando eu vi o anúncio lá no Showcase, eu até falei, ué, mas filme? Aí eu até fiquei confuso, eu vi o pessoal no chat também, filme, filme, série, não era série? Então realmente eu achei meio estranho ali também, eles falam mesmo Resident Evil Series, então achei que ficou meio, acho que foi realmente um erro ali na tradução, porque afinal, também vai ter o filme mesmo do Resident Evil na Netflix, então acho que ficaria meio estranho eles lançarem dois filmes, né, pra competir um ali com o outro, não faz muito sentido. Vai ser duas séries, na real, na Netflix. Vai ser a série live action, aí a série de animação, e vai ter o filme no cinema, que a gente não sabe se eles vão lançar pra algum streaming, né, porque agora todas as produções estão indo pro streaming, é só ver a HBO Max aí dominando, né. Sim, sim. Até lançaram Mulher Maravilha, não foi, no streaming? Foi, na HBO Max, foi, foi. É, então, pra onde será que Resident Evil vai? Porque todos os filmes de Resident Evil saíram da Netflix, e não estão, que eu saiba, não estão em lugar nenhum. Será que a Capcom lançou uma plataforma de streaming, alguma coisa? Porque, bom, eles têm bastante coisa, né, bastante, querendo ou não, tem bastante conteúdo, tem uns filmes em CG mesmo, que, o Vendetta, o Damnation, então, e fora que o Leon vende, né, então, nesse mesmo próprio vai ter o próprio Leon, né, e eles não mostraram muita coisa, o jogo vai, o jogo a sério vai se passar entre Resident Evil 4 e Resident Evil 5, né, então a gente vai ver um Leon ali mais, parece talvez um Leon mais sério também, que no, no Condenação, o Leon tá um pouco mais sério, no Damnation ele já pega um pouco, uma pegada mais, é, mais, aquele Leon engraçadão que a gente tá acostumado a ver agora, e no, no Vendetta, que ele tá um pouco mais, bad vibes ali do Crazy, um pouco mais bêbado ali, alguma coisa, mas eu acho que ele vai estar meio termo ainda, o Leon dando uma evoluída ali, né, e a Claire de volta também, né, então, vamos ver o que que dá pra esperar disso, né, mas eu tô, tô confiante, acho que dá pra rolar alguma coisa, ainda mais no formato de série, a gente vê, como a gente sempre pede, né, aprofundamento maior dos personagens, então, eu acho que a série tem um grande potencial pra estar trazendo, acho que seria bem interessante também um pouco daquela vibe mais investigativa que a gente poderia ter visto no Arklay, acho que não vai ser muito nessa vibe, mas se tivesse alguma coisa nesse tipo, acho que seria interessante, Então, falou que vai ser depois do 4, né, essa série, e eu acho que deve ser entre o 4 e o próprio Revelations 2, eu acho que vai ser antes do Revelations 2, e talvez, sabe o que eu gostaria muito que eles mostrassem? Por que que a Claire se tornou uma pessoa mais fria, assim, o que que será que ela, as coisas que ela viu, as coisas abomináveis que ela viu, será que ela viu criança morta, por isso que ela não se apega mais com criança, será que poderiam colocar o Neil, que era o chefe dela na Terra Save, na série, pô, seria legal, hein? Sim, tanto que essa é uma das minhas críticas no Revelations 2 mesmo, que eu sinto que ela tá muito mais, mais fria, quando o Resident Evil 2, realmente, isso é uma coisa que eu não tinha pensado quando a gente tinha conversado com o Resident Evil 2, a Claire, ela é bem mais tranquila ali com a Cher, Nicole de Veronica, ela é super, a gente vê, esse lado também mais, mais tranquilo da Claire, no Revelations 2 ela é um pouco mais séria, quando ela vai falar com a própria Natália mesmo, ela, quem acaba falando é a Moira, porque a Claire já vai, e ela não consegue falar nada, então, eu acho que a série, na verdade, toda série tem essa chance de dar uma grande profundidade pro personagem, que é um tempo maior de tela que a gente tem, né? Um filme a gente tem uma hora e meia, nos jogos ali a gente não tem tanto tempo, quer dizer, por exemplo, se eu tiver pegado essa voz, tem, mas demora pra ser essa construção de personagem, então, a série tem essa vantagem de ter esse tempo pros personagens, e aí a gente talvez consegue também algumas explicações a mais, né, do porquê que, por exemplo, no Resident Evil 6, quem que tava totalmente atrás do Chris seria o Peers, a própria BSA, sendo que, por exemplo, no Resident Evil 2, no Code Veronica, a gente vê que a Claire tá sempre de cima ali do Chris, onde que tá o Chris, o que que tá acontecendo, onde que eu encontro o Chris, ela vai pra Paris, não sei o que, tá sempre atrás dele, não sei o que. No próprio Resident Evil 2, quando ela descobre que ele tá em férias, ela fica um pouco mais tranquila, mas ainda assim, fica aquela coisa, tipo, poxa, mas eu ainda não encontrei ele, será que tá tudo bem? Aí depois ela encontra aquela carta psicografada, aí ela fala, tem alguma coisa estranha aqui. Então, a gente pode ver bem mais esse lado mais humano da Claire também, que a gente viu que ela tá um pouco mais séria ali, né, então... Mas eu acho que também a gente tá comparando uma Claire de 19 anos com uma Claire de 30. Sim, sim. Então, é óbvio que a pessoa muda, né, no passar do tempo. E uma coisa que tem no Revelations 2, por exemplo, que chega uma hora que a Moira fala assim, ah, nossa, mas você vai mesmo pegar essa arma? E aí ela fala assim, isso aqui é muito mais confiável do que qualquer pessoa. Que é uma fala do Steve, do Code Veronica. Então você vê como assim, tudo que ela passou, mexeu com ela. E a Moira, a Moira é a Claire jovem, né, então a Moira se espelha na Claire e ela vai ser aquela Claire que a gente viu lá de 1998, que vai conversar com a criança, até porque também ela tem uma irmã mais nova, então ela sabe lidar com criança, né, então... Mas, poxa, seria muito interessante se mostrasse esse background da Claire na Terra Save. Ela tá lutando de uma forma diferente também, por isso que ela não fica mais tanto na cola do Chris também, até porque ela era uma universitária, 19 anos, e tipo, o Chris deve ter dado um pito nela, tipo assim, se eu sumir, você não vá atrás de mim, você é maluca, sabe? Você pode morrer, sua louca, sabe? Então acho que por isso também que ela... Ah, ele tá na China, que ela fala no epílogo do Revelations 2. Ah, ele tá na China. Então beleza, pede pro Pierce cuidar dele pra mim aí, tá? Como quem diz, porque se eu for atrás dele, ele vai me dar um pito. Vou acabar tomando uma aqui, melhor deixar quieta, então. Então eu acho interessante que ela também tem essa coisa com... Ela deve ter meio que a mesma faixa de idade do Pierce, talvez o Pierce até mais novo, porque eu acho que o Pierce é até mais novo que ela, então por isso que ela se sente mais à vontade de falar, o Pierce, pelo amor de Deus, fica de olho nele, porque de vez em quando ele dá uma surtada e ele... Eu conheço meu irmão, sabe? O famoso, eu conheço ele, conheço meu irmão. Tipo, eu já ouvi isso da minha cunhada, por exemplo. Eu conheço meu irmão. E sua expectativa pra essa série? Quando você acha que eles vão lançar essa série, assim, de data? Olha, como tá todo ano, todo ano, tendo alguma coisa de Resident Evil, né? Desde Resident Evil 2 ali. Ano que vem, pelo que eu tô lembrando, não tem nada, né, Monique, pra ser lançado ano que vem, né? É, anunciado não. Mas é que como foi, eles estão falando que faz parte das comemorações dos 25 anos, será que de repente eles não podem lançar, assim, bem perto do Village, de repente, pra dar uma hypada no próprio Village? Pra chamar público também, né? É, ou mais pro fim do ano pra hypar pro 4 Remakes, quando eles forem fazer o anúncio? Sim, olha, eu tô esperando, assim, que ou seja ano que vem, ali começo de 2022, ou até mesmo final do ano, que dá um hype grande pra galera também. O pessoal tá de férias também, então tá sempre ali passando Netflix pra ver alguma coisa. E como ser nesses 25 anos mesmo que você disse, pode ser que talvez saia ali, né? Eu chutaria, acho que nas férias, assim, sabe? Não tô com, assim, nossa, se lançar esse ano... Eu acho que, assim, eu vou ver, com certeza, eu tô com uma expectativa boa, mas acho que lançaria por volta disso, acho que seria inteligente pra eles lançar em, o quê? Netflix, então férias mesmo, o pessoal tá em casa assistindo, acho que seria interessante ali. Ah, eu queria tanto que eles fizessem que nem o Disney Plus tá fazendo, de lançar um episódio por semana, que nem foi o Mandalorian. Sim, que hype bastante a galera esse episódio por semana. Nossa, tipo Game of Thrones, assim, né? Sim, porque quando lança tudo de uma vez, por exemplo, acho que Dark lançou tudo de uma vez, né? Sim, sim. E aí fica aquela coisa de, tipo, você acaba maratonando e você não tem... Por exemplo, eu tive experiência com The Boys agora. Lançava toda semana um episódio novo e eu conseguia conversar com o pessoal. Nossa, no final daquele episódio, meu, o que vai acontecer na semana? Nossa, tô muito hypado pra não sei o quê. Não cria aquela expectativa, não cria aquele hype pra galera. Então, eu acho que série, eu acho que é essencial lançar um episódio por semana, que fica aquela coisa, meu, e agora? A galera entrou naquela casa lá e apareceu um bichão, o que vai acontecer? Acaba ali o episódio. Nossa, semana que vem tô hypado pra não sei o quê. Será que é um experimento novo? Alguma coisa assim, algum vírus novo? Fica aquele hype, sabe? Então, acho que se eles lançassem também um episódio por semana, eu acho que ficaria bem interessante. Ao contrário de jogos. Jogos, eu acho que não funciona muito, por exemplo, o próprio Revelations 2, eu acho que não funciona muito essa vibe de lançar por episódio. Então, acho que pra série tem total esse feeling de ter que esperar uma semana pra ficar aguardando ali, criando teoria com o pessoal e chegar o dia, tá ali no horário e vamos assistir, sabe? Ai, nossa, eu ia amar se fosse assim, porque, por exemplo, eu tô assistindo o Shingeki no Kyojin, que é o Attack on Titan, né? Que é o anime. Meu, é muito gostoso. Você termina de assistir o episódio, aí vem aquele... No próximo episódio, aí, tipo, você já fica... Meu Deus, agora o pau vai comer! Tipo, quando você tá maratonando, não dá tempo pra você hypar de, tipo assim... Mano, agora o bicho vai pegar! Não, aí você fica... Nossa, mano, não vejo a hora de tal dia, tal hora, fazer minha pipoca e acompanhar o pau torando, sabe? Então, tomara que eles façam no... Já que é uma série de animação original da Netflix, em parceria com a Capcom, que seja uma coisa semanal. Pô, imagina que legal a gente poder fazer umas lives, assim, semanais, sabe? Hypando o episódio, comentando o episódio, o que a gente espera pro próximo. Nossa, ia ser muito gostoso, assim. Eu acho que a gente tá muito imediatista de querer tudo de uma vez, tudo na hora, assim. Às vezes perde um pouco a graça, o sentido da coisa. A gente perde referências também, sabe? Então, por isso que eu acho que seria muito legal se fosse semanal, assim. Ia gostar muito. Sim, porque quando a gente assiste uma vez, a gente acaba... Isso mesmo que você disse de referência. A gente acaba nem digerindo o que a gente acabou de ver ali. A gente tá ali e vai indo, e vai indo, e vai indo. E aí passa, às vezes, um frame ali, ou às vezes até mesmo uma cena inteira que tinha alguma coisa referente a determinada coisa lá atrás. A gente nem percebe que a gente tá tão ali, meu, só engolindo episódio atrás de episódio que passam coisas. Então, acho que esse lance de episódio semanal, a gente consegue se preparar muito. Fica aquele... É isso mesmo. Fica esse hype aí. E pra própria Netflix mesmo também. Todo episódio, toda semana, ah, um episódio de novo. Então, o pessoal já fica ali, ah, então... Meu tio mesmo, ele viu que vai ter ali o Resident Evil Infinite Darkness, ele fica toda semana vendo se já lançou, já. Então, já fico pensando como que vai ser se for semanal mesmo. Então, Capcom, ó, semanal. Se estiver assistindo aqui, ouvindo o podcast, semanal é o que a gente quer, viu, Capcom? Aí a gente faz aquele ritual, né? Todo dia, a tal hora, é o dia da pipoca, botar a sua camiseta do Database, compra lá em residentivadatabase.com.br camisetas, sua estampa do Leon, bota ali a camiseta. Porque eu faço isso com o Xinguê, que eu tenho uma camiseta do Xinguê que eu comprei na loja da Gabi Xavier, boto a minha camisetinha ali do Levi tomando um café, e aí vou lá assistir o meu Xinguê, que faço uma pipoquinha, boto uma manteiguinha. Termino o episódio, eu já emendo ali com o vídeo da Gabi Xavier fazendo a análise do episódio e tudo, comparando com o mangá. Então, é muito gostoso. Sério, olha, Capcom, não me decepcione, hein? Bora lá, Capcom, bora lá, Netflix. Meu, quero muito te agradecer, MF, por esse podcast. Nasceu, gente, o podcast com MF. Vocês queriam tanto um podcast com MF. Olha o podcast com MF aqui. Demora, mas acontece, né? Com o TSMF aqui, gente, eu não morri. Estamos aí, Monique. E aí, onde que o pessoal te acha? Bom, é meio idiota, é mais fácil dizer onde me acham, né? Mas, enfim, faz aí o teu momento pra falar das suas redes sociais também, né? Porque o canal já é super pop, mas, assim, falar das redes sociais é sempre bom pra ganhar uns publis, né, meu amigo? Ah, sim, sim. Então, gente, você não me conhece ainda, faço lives no Facebook, das 19h30 às 11h30, de segunda, não, de sexta, à segunda-feira, às quartas-feiras também. Tem o canal no YouTube que você já deve conhecer, DMFW. A gente posta séries, faz os pecados de várias franquias, também de Resident Evil. E no Twitter, mesmo nick, só que é ao contrário, MFW, THE, Instagram, DMFW. E aí, a gente sempre tá aí com o conteúdo de Resident Evil, conteúdo da franquia como um todo, tá bom? Então, sempre tô lá, sem precisar, estamos aí. Bom, os links da MF vão estar na descrição, o canal vocês já conhecem, mas também vai estar na descrição, o canal dele no Facebook também, vai estar tudo na descrição, beleza? MF, obrigada mesmo por você ter vindo conversar comigo aqui sobre o showcase. Eu que agradeço, Monique. A gente tava só no WhatsApp, né? Meu Deus, e aí? Você conseguiu dormir? Foi muito legal, muito legal. Sim, sim. E se tiver mais, outros showcases, assim, até o lançamento do Village, a gente combina também de fazer alguma coisa junto, se você puder. Não, sempre que precisar, pode contar, estamos aí, franquia Resident Evil merece um grande... Sempre que a gente puder contribuir com alguma coisa pra franquia, a gente tá aí com a comunidade. E, gente, não esqueçam que pra gente poder manter esse podcast, é importante que vocês nos apoiem, seja no padrim.com.br barra Resident Evil Database, a partir de R$1,00 por mês, seja sendo membro do canal do YouTube, clicando no botão Seja Membro, a partir de R$2,99 por mês, ou então dando seu sub lá na plataforma roxa, que o YouTube não gosta que diga o nome, que rima com Switch, porque esse podcast vai estar no YouTube também, assina o Amazon Prime por R$9,90 por mês. E sabe o que que já tem agora no nosso, tanto no canal do YouTube, quanto também no canal da plataforma roxa? Emote da Alcina Dimitrescu. Então, aí você pode usar à vontade o emote, tá? Não ela, porque ela não é uma coisa pra você usar. Grande emote, grande emote. Grande emote, grande dia, né, do emote também. Valeu, galera, até o próximo podcast, valeu, MF, beijo pra todo mundo, até o próximo, tchau. Falou, gente, fui!